Programa Alex Sabino, oferecimento a mil alimentos Rafa Super Varejão Mebrux Hamburgueria. Diretamente aqui da Grand Cru, aqui no Easy Center, claro que eu estou com o meu amigo Paulo Careta. Ele vai falar para vocês sobre a Grand November. É uma época que todo mundo espera as promoções, apesar que a Grand Cru já tem vários preços o ano todo, né? Sem dúvida. Bom, primeiramente, um prazer estar com você aqui. E aí, chefe Alex Sabino, nosso amigo, nosso parceiro de tanto tempo, né? E estar aqui na Grand Cru é sempre um prazer. Você que acompanha e falou das promoções, de fato, a Grand Cru, ela nunca está sem uma promoção. Nós temos promoção de 1º de janeiro a 31 de dezembro, sempre. Mas novembro, o mês de novembro, realmente inspirado aí na Black Friday. Só que nós não temos apenas um dia ou alguns dias de Black Friday, nós temos um mês todo. E estamos chamando de Grand November, tá? Então, realmente, é a maior promoção do ano e com as melhores vantagens para os nossos clientes. Realmente é isso. Então, venham conhecer as promoções, mas ele vai deixar uma dica para vocês. Selecionou alguns rótulos aqui. Claro, sim, são vários rótulos. Mas ele selecionou alguns só para vocês terem uma ideia desse Grand November que realmente vale muito a pena, né? Olha, vale muito a pena. Nós colocamos aqui alguns apenas a título de exemplo, porque nós temos dezenas, centenas de opções, tá bom? E existe a lista dos rótulos que fazem parte da Grand November, como exemplo que nós colocamos aqui. Esse vinho uruguai, Itana Malbec, esse Circus Blend, esse Scurihuela Cabernet Franc, o Zucard Malbec, os italianos. Então, assim, novo mundo, velho mundo, tudo faz parte. Como que funciona essa campanha, como que ela é? Então, são vinhos rótulos que estão com 20%, 30% e até 40% de desconto, tá bom? Não é só isso. Quem levar 6 garrafas de 20%, por exemplo, ganha mais 5%. Quem levar 12 garrafas vai ganhar mais 10%. E lembrando sempre, o Confrade Grand Cru, aquele que tem a assinatura, em cima de tudo isso, tem mais 15%. Então, vamos pegar o Confrade que vem levar 12 garrafas de 40%. Ele vai levar 40%, como está levando 12, tem mais 10, 50%. E por ser Confrade, mais 15, 65%. Então, ele vai levar quase de graça. Quase de graça. É um desconto que eu acho que é difícil a gente ver, mas é a época de aproveitar, é a época de levar vinho, encher a dergue e preparar para o fim do ano. Não, você falando, eu estou pensando aqui, porque eu conheço todos esses vinhos, porque a gente é parceiro já há dois anos, desde quando é a loja. Até já a gente vai falar também dos dois anos, que tem uma promoção muito legal. E são vinhos, assim, que realmente são muito bons, harmoniza com muita coisa, harmoniza com tudo que você imaginar, porque tem vinho para todos os gostos. Só aí, eu sou fã de todos esses. Então, eu não vou indicar um, porque, para não criar uma expectativa, mas eu aprovo todos esses e os outros também, que eu conheço vários. Graças a Deus. Sem dúvida. E para os nossos clientes, quem já conhece a loja ou quem ainda quer vir conhecer, isso que você falou é interessante, Alex. Porque é o seguinte, a maioria das pessoas chega, olha, eu quero dar um presente. Ou eu quero fazer um jantar especial, eu não sei com o que eu vou harmonizar ou não. Então, a gente está aqui para isso, para trocar uma ideia com você, para dar as dicas. Eu, Amanda, Vitor, estamos aqui para te orientar. Mas a melhor harmonização com a comida é aquele vinho que você gosta. É com a comida que você gosta. Mas se você quer uma dica, uma sugestão dos pratos, Alex Sabino, dos vinhos, é com a gente. Ah, eu fico tão feliz. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a promoção do dia 22, dois anos de Grand Cru em Franca. Para quem não sabe, é uma franquia muito reconhecida. É realmente fantástico o trabalho que a Grand Cru faz. E Franca tem o privilégio de ter uma loja aqui, né? Que eu sou muito fã realmente. E vamos lá na promoção de aniversário. Sem dúvida. Bom, nós somos franquia da maior importadora de vinhos do Brasil. São mais de 130 lojas no nosso país. E essa aqui em Franca, fazendo dois anos, agora no dia 22 de novembro. E nós lançamos uma promoção inspirada no vinho, óbvio. O que nós fizemos? Vocês vão ver daqui a pouquinho aí, vai ter a imagem. Tem um vidro, um negócio de vidro, não sei falar o nome. Que nós temos várias rolhas. Aliás, todos os vinhos que nós tomamos por aqui. Todas as rolhas. E o nosso cliente que vier aqui já está valendo. Que a ideia é adivinhar quantas rolhas tem lá dentro daquele negócio de vidro. Deixa eu falar um negócio que eu não sei o nome daquilo, tá? Mas quem acertar a quantidade de rolhas ou o mais próximo, o mais próximo, vai ganhar um kit especial da Grand Cru. Bom, eu vou deixar vocês curiosos, porque eu já sei o que é o kit. Tanto é que eu já vou sair daqui já com a minha sugestão. Que eu não sou boa, que eu sou cliente mesmo. E espero que você venha conhecer. É a oportunidade de aproveitar a Grand Novembro. Se você não conhece, venha no Easy com um espaço muito legal. Estacionamento próprio. E a loja realmente é fantástica. Com atendimento personalizado. É que vocês são todos queridos, né? Sou suspeito de falar. Mas venha conhecer. Vai realmente sentir em casa. Eu tenho um carinho por todos, né? Eu sou muito feliz de fazer parte da Grand Cru de Franca. E pra nós também. Uma alegria. Como o Alex falou, estamos aqui no Easy Center. Todo mundo já conhece, já sabe onde é. Não só a Grand Cru, mas um monte de lojas aqui dos nossos vizinhos, dos nossos parceiros. Venha conhecer o Easy Center. Venha aqui na Grand Cru. E pra nós, sempre uma alegria te receber por aqui, Alex. Obrigado. Então, fica a sugestão. E Grand Cru, um brinde ao agora. E Grand Cru, um brinde ao agora. Agora eu estou com um dos parceiros aqui na Ótica Azual com a Nayara. E claro que eu tenho que trazer novidade pra vocês. E já que a gente está em novembro, ela vai falar pra você sobre o Black em novembro. Todo mundo espera esse ano, porque realmente as promoções valem muito a pena, né? Com certeza. Essa semana, né? Semana toda a gente começou. Porque às vezes o pessoal não consegue vir só na sexta-feira, né? Que é o dia nacional da Black aí. Então, nós fizemos o mês todo. E essa semana, nós damos ênfase em mais descontos. Então, a Ótica Azual está com descontos aí que vai até 50%. Pensa bem, hein, Alex? Eu sou suspeito, porque realmente eu sou cliente. Eu tenho vários óculos daqui. E são todos de procedência, de qualidade. Tem variedade. Tem pra todos os gostos. E eu fico muito feliz com essa parceria que a gente está começando. Então, vocês estão vendo eles pouco a pouco aí no programa. Mas que vem com muita novidade. E ela vai estar mostrando pra vocês agora alguns óculos que estão na Black. Olha, eu já vou aproveitar e vou levar uns dois. Eu e o Alex separamos, né? Alguns dos modelos. Apesar que está a loja toda, né? Toda a loja com esse descontão. Então, vale muito a pena. Esse Sol que está fazendo merece um óculos de Sol novo. Não merece, Alex? O Sol e também, hoje assim, as pessoas querem sair mais elegante, né? Então, ela vai pra um almoço, ela vai pra um café da tarde. O óculos já faz parte, hoje, da composição do look. É, é verdade. O óculos hoje compõe o look, né? Não só a mulher usa bolsa, às vezes um cinto, um sapato. Tem que estar acompanhado de um óculos, né? De procedência, de qualidade, que vai proteger os seus olhos. Sabe que, antigamente, era a mulher que preocupava mais com isso, né? A gente estava falando isso aqui antes, que homem também, hoje tem que montar seus looks, tem que ter vários óculos. Não adianta ter só um. É, os homens também, hoje, estão muito atentados à moda, né? Então, a grande variedade aí, tá? A gente separou alguns aqui. Aviador, um óculos mais quadrado, o redondo, que tem vindo aí, uma forte tendência masculina também. Então, dá pros homens aí, ousar muito nos modelos. Então, a gente vai mostrar esse pra vocês, mas vamos mostrar um esportivo também, porque já que esporte tá tão na moda, e agora entra a férias, né? As pessoas querem entrar com um corpinho sarado, então, ela tá sempre caminhando, fazendo alguma coisa. Depois, já, a gente mostra também um esportivo pra vocês. Vamos mostrar alguns que a gente separou? Vamos, vamos mostrar. Então, esse é um lindo que a gente separou pra vocês verem. Uma armação redonda, ele tem a lente degradê, mais clara. Olha os detalhes dessa haste, com essas pedrinhas de Swarovski. Lindo! Essa foi a primeira opção, que a gente mostra pra vocês. Depois, outro que a gente separou, é essa armação da Carmin, de acetato, com as hastes largas. Essa é uma tendência agora do verão, essas hastes mais largas, armação de acetato um pouco menor. Também, com a lente no degradê, esse é uma armação da Carmin. E depois, o outro, um lindo Sabrina Sato. Esse já é uma armação toda preta, mais clássica. Pra aquela pessoa que gosta de um estilo mais clássico, esse aqui vai cair super bem. Ele é todo em acetato, tem as hastes em metal, tem uns lindos detalhes em trabalhado na lateral. Uma peça super versátil e clássica também, pra compor o seu estilo e o seu look. E agora, mostrar as opções masculinas que a gente separou pra vocês. Esse lindo aviador da Ray-Ban. E que homem que não quer estar com o estilo aí super diferente, ele traz essa proposta de lente espelhada, a cara do verão, combina com o verão. Esse é o aviador super clássico, né? É um óculos super unissex, dá tanto pro homem quanto pra uma mulher também. E é um óculos lindo. E na nossa Black, com 50% de desconto. Gente, vale muito a pena. A outra opção que a gente traz pra vocês é esse da Visoflex, um óculos mais quadrado, pra aquele homem mais clássico. Olha, ele é todo em acetato, as hastes de acetato, tem as lentes polarizadas, vai compor seu look aí, trazer mais qualidade e proteção visual para os seus olhos. E o esportivo, né? Já que a prática de esportes aí tá super em alta agora, o verãozão. Pra você que gosta de jogar beat tênis, de correr, de andar de bike, esse More My é uma super pedida. E uma opção que ele tem, ele vem pra trocar as lentes. Essa lente aqui, transparente, você pode usar ela à noite. Então, se você for fazer prática de exercício à noite, você pode usar ela pra estar protegido também. Então, é um lindo esportivo aí pra você adquirir na nossa Black. Então, vocês viram essa seleção. Ó, na verdade, a loja inteira está na Black November, né? Isso mesmo. É Black Friday, mais coisa. Na verdade, antigamente era só um dia, né? Agora é o mês inteiro, porque a gente tem que aproveitar, a gente gosta de promoção. E eu já selecionei, claro, esse pra mim é o jatão preto. E agora eu vou levar esse espelhado. E fala também da novidade, né? Que não só os óculos de sol. É isso mesmo. Nós separamos os de sol, né, pessoal? Porque agora é a cara do verão. Mas a loja toda está com esse mesmo desconto, tá? Então, tem as armações de grau. Feminina, masculina, tem infantil também. Então, tem óculos aí pra família toda, né, Alex? Inclusive, você também tem todo o serviço de assistência aqui na Ótica, né? Isso mesmo. Se você precisar de trazer seu óculos pra algum conserto, alguma manutenção, pra fazer um ajuste, uma limpeza. É só vocês trazerem que a gente dá total assistência em todos os óculos. E onde fica a loja? Pra quem não conhece... Ó, a loja fica localizada na Rua do Comércio, número 2015, bem no comecinho do calçadão. Então, tá super fácil a localização. Ó, então venha conhecer. A gente vai mostrar um pouquinho da loja pra vocês, ó. Segure aí. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a carne e os legumes, olha isso aqui, ó, o ponto pra mim tá perfeito, e vou finalizar com um pouquinho de, aqui eu vou colocar salsinha, ó, a gosto, tá, coloca a quantidade que você acha, e um pouquinho de cebolinha, e tá pronto a nossa carne de panela, ó, ó, eu vou deixar uma dica aqui pra vocês, ó, não tem como, não tem aquele pãozinho, ó, pra você molhar nesse molho, ó, só com arroz puro, uma saladinha, ó, mas o legal você pode aproveitar isso aqui também, ó, colocar um macarrão aqui, você vai ter uma sopa maravilhosa, com sabor bem encorpado, ó, deixa eu montar pra vocês verem, e aqui, ó, tá um molho bem encorpado, ó, olha isso aqui, que maravilha, ó, não precisa de mais nada, né? E pra dar um toque aqui, ó, vamos jogar uma salsinha, uma cebolinha, ó, e passa com as dicas que eu te falei, ó, paleta com negócios. Então, pessoal, nesse programa tá um pouquinho diferente, porque eu quero mostrar pra vocês um pouquinho dos meus parceiros sobre a Black Novembro, que todo mundo espera essa data, né, Nath? Com certeza, é uma data super esperada por todos. Antigamente as pessoas esperavam, assim, como eu falei no outro, que esperavam uma terça, uma sexta-feira, na verdade, né, que era o dia da sexta, hoje não, a gente estende um pouquinho uma semana, né? Sim, é, o dia mesmo é na sexta-feira, dia 24, mas o que a gente faz? A gente estende, porque são muitos produtos, né, muitos produtos, muitos clientes, então um dia é muito pouco pra mostrar, né, pros clientes vir, experimentar, então é onde a gente consegue estender esse prazo. Lembrando que, ó, um dia não dá nem pra mostrar tudo que tem pra mostrar, né, o que você falou. Isso. E ela vai estar mostrando pra vocês um pouquinho do que tem nessa Black aqui da Ferrazino Leves, que, ó, eu já tô aqui, porque eu vou levar, ó, eu, a gente tava conversando nos bastidores antes, eu realmente, eu uso muito, minhas roupas são todas leves, quem me vê na rua sabe disso, porque eu recomendo mesmo, eu uso no dia a dia, ela é básica, ela é chique, ela é contemporânea, ela é tudo, ela é clássica, ela é tudo que você quiser. É, não, com certeza, eu gosto muito da Leves por conta disso que ela consegue nos entregar, né, ela tem ali o tradicional, né, o tradicional, gosta de calça reta, mas também tem o moderno, né, e tem aquela junção dos dois, então assim, é uma marca top. Sabe o que você tá falando, eu acho legal, o que a pessoa pensa, mas o que roupa tem a ver com gastronomia? Gente, tem tudo a ver. Como que você vai num jantar, como que você vai num evento, se você não estiver bem vestido, então assim, tem tudo a ver. Então eu quero mostrar pra vocês, desde um restaurante, uma forma de você ir bem vestido num restaurante, pra você comer bem, estar bem vestido, bem alinhado, e claro que a Leves Ferracine é uma proposta diferenciada, como eu falei, assim, pra todos os momentos, todos os looks. Ai, com certeza, porque é tão bom a gente estar vestida bem, a gente se sente bem, né, é muito bom, com certeza. Eu vou ficar puxando muito saco, realmente muito bom, porque é uma marca, assim, que me deixa bem, sempre, confortável, ó, mesmo esse calor que tá tudo de preto, mas tá um preto gostoso, viu? É uma cor assim, escura, mas não é aquele cansativo. Vamos mostrar algumas peças, pessoal que tá em casa? Vamos, vamos sim. Acompanha aí. Ó, a Nath vai falar um pouquinho sobre umas peças femininas, mas vai mostrar as araras também, que tem muita coisa, e eu vou mostrar alguns looks masculinos, ó, que tá muito legal. Vamos lá, o que você separou pra gente? Ó, hoje eu separei, é um corte da Leves, que é a bootcut, que a gente fala de bootcut, que é a calça flare, né, a calça flare veste muito bem, costa mais alto, né, ela abraça bem o corpo, então é uma calça assim, ó, um jeans básico, combina com tudo, né, então de calça eu escolhi essa, que é uma das minhas preferidas. Vamos falar o preço? Vamos falar o preço, né, o valor... O que a gente fala, mas mostra. É, é verdadeiro, né? Ó, essa daqui de 459, com uns 30% de desconto, sai por 321, e isso a gente parcela em três vezes também. Mas tem as mais em conta, as mais básicas. Sim, aí depois tem as skins, tem corte reto, tem vários tipos de corte, né, eu quis mostrar essa porque é uma calça que eu gosto muito, então eu quis mostrar, mas assim, tem vários cortes também, em valores, né? Fala uma curiosidade, assim, sobre o jeans, 501. Na verdade, eu entendo um pouquinho dessa parte, apesar que não é minha área de moda, mas pra quem não conhece quer saber. Sim, a calça 501 foi a primeira calça da Levis, né, e ela é conhecida até hoje, por quê? Porque no primeiro lote que a Levis produziu, foram 501 peças dentro desse primeiro lote que eles venderam. Então, por isso que tem o nome de 501. Você tem quantos anos? 150 anos esse ano. Então, você vê que Levis tem história, né? Então, assim, história, qualidade, é legal você mostrar, mas tem uma história, assim, por trás daquilo que realmente é uma referência. Sim, é, não, com certeza, né? A Levis foi o primeiro jeans no mundo, né? O primeiro jeans. Eles que começaram, fizeram os testes, né? Nos garimpos, o que que eles faziam? É, pegavam dois cavalos, amarrava o jeans e puxava, pra ver a resistência, né? Pra eles verem e sentirem a resistência mesmo do Levis. Então, foi aí que tudo começou, né? O jeans, os lotes, as vendas, e assim, foi vendendo e foi chegando até hoje, né? E o bom da Levis é porque ele tem do tradicional de lá atrás e vai modernizando, vai modernizando pro mundo de hoje, né? Pros desejos de hoje. Legal, a gente também é cultura, né? Vamos mostrar essa outra peça que você selecionou. É, sim, a outra peça foi a camiseta básica, tradicional, básica, Levis mesmo. Todo mundo gosta, né? Todo mundo usa. Todo mundo usa, gente, uma camisetinha, você vai em qualquer lugar, não é? Coloca um jeans, coloca uma rasteirinha, coloca um salto. Vai com Levis, né? Né? Então, com certeza, e tem muitas opções também. Foi a mesma questão da calça. Peguei só uma pra vocês terem uma ideia da variedade que a gente tem aqui na loja. E o preço? E o preço? Ela é R$159,90 com 30%. Ela sai R$111,00. Gente, então assim, vamos aproveitar até o dia 25. Aproveita, depois não chora, né? Vai ficar chorando. Vai ficar chorando. Quem perder, não tem mais. Lembrando, ó, é só o próximo ano em novembro? Sim, é. Isso. E esse ano, a gente fez dias a mais. Porque normalmente a gente faz de uma semana. Só que devido a nossa experiência do ano passado, a gente viu que precisava aumentar mais dias. Então hoje, né? Nesse ano, a gente começou no dia 16, vai até o dia 25. E pra quem não sabe onde fica o Ferraça em Leves, que eu acho quase impossível, que é nesse lugar que todo mundo passa, todo mundo conhece. Deixa o endereço. Ó, nós estamos dentro do posto Mário Roberto, na Avenida Ismael Alonso Alonso, com a Champanhar, em frente ao Rabibes. Então não fica de fora e passa aqui, ó. Eu tô tendo chorado. Eu tô tendo chorado. Tchau. Tchau.